E ó, e ó, eu sou o burrito E ó, e ó, muito carrapito A arfar e a trotar, sou sempre o primeiro E a hora de descansar, durmo no celeiro E ó, e ó, e ó, eu sou o burrito E ó, e ó, muito carrapito A arfar e a trotar, sou sempre o primeiro E a hora de descansar, durmo no celeiro E ó, e ó Tchau Tchau